DK136 acessórios com mais um Santo Antônio Keco K3, dessa vez instalado numa Nissan Frontier 2017. Esse Santo Antônio da marca Keco, a Keco, para quem não sabe, é a empresa pioneira no ramo de fabricação de acessórios para picapes, nível off-road. Você tem três anos de garantia nos produtos Keco, eles trabalham no melhor banho de cromo do mercado, todos os tubos são fabricados em aço carbono, para melhor qualidade, o melhor padrão de qualidade. E esse Santo Antônio específico desse carro, que o Santo Antônio a função, além de amarração de carga, ele serve para proteger a cabine da sua picape. DK136 acessórios, a loja que tem prazer em atender.